Música Julgamento de repetitivo pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afasta improbidade em contratação de servidor temporário sem concurso quando autorizada por lei local. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ julgou o tema 1108 e firmou a seguinte tese. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, por estar ausente o elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. O relator ministro Gurgel de Faria lembrou que em razão dos princípios a que está submetida a administração pública, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias evitando, além de eventuais perseguições políticas e do descrédito social de atos legítimos, a punição de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na prática de atos administrativos sem má fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. O ministro Gurgel de Faria observou ainda que esse entendimento recebeu tratamento especial e mais restritivo na recente alteração da Lei 8.429 de 1992, que estabeleceu o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.